Meus amigos, nós fomos a Submundo e essa é uma música autoral que se chama Descolado. Quanto tempo já passou, você nem lembrou de tudo que vivemos no passado ficou de um tempo em que você só pensava em curtir, não quer nem saber, nem ao menos olhar pra mim, mas agora, baby, tudo mudou por esse cara descolado. Você se apaixona, eu não sei, quem já não só viu em mim, nada caraca velha, que não volta por aí, mas isso eu só quero recorrer, não quero a mulher, nada desistir de mim. Eu tinha um tempo em que você só pensava em curtir, não queria nem saber, nem ao menos olhar pra mim, mas agora, baby, tudo mudou por esse cara descolado. Você se apaixona, eu não sei, quem já não só viu em mim, nada caraca velha, que não volta por aí, mas eu só quero recorrer, não quero a mulher, nada desistir de mim. E aí Eu não sei, que são as mãos de mim e mim Na minha careca séria, que não volta por aí Só lamento, mas tudo mudou Sendo lhe dizer, o nosso lance acabou Eu não sei, que são as mãos de mim